Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Para saber se eu mato a saudade ou quem amou sou eu E cai, mata, cai, mata, cai, mata, cai, mata, cai Não eu sei Quando eu souber não diga mais ninguém E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Se ela não parar e tu não tiveres coragem na tenebra Tu já sabes o que é que vai acontecer E eu vou descer a minha escada, vou estragar O telemóvel, o telelei eu vou partir O telemóvel, o teu rio meu que eu vou estragar O telemóvel, eu quero viver e escandalhar O telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só guardo aquilo que é meu Vou para ver se a saudade mole Vem na volta, quem morre sou eu E quem mata, quem mata, nem eu sei Mas se eu iria, nunca viu nascer ninguém Mas se eu iria, nunca viu nascer ninguém Eu parti até o telemóvel Eu sei que a saudade tá morta Quem mandou a flecha fui eu 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 Obrigado.